Ricardo, cá entre nós você já gravou uma vinheta para o nosso programa? eu gravei, gravei sim eu gravei porque você está me dando uma grande oportunidade, na verdade você está me dando uma grande oportunidade de poder participar mais ativamente do cá entre nós imagina, você tem cadeira cativa aqui a partir de agora eu tenho que na verdade agradecer a você e me sinto muito feliz, honrado inclusive em poder fazer parte hoje e daqui para frente do cá entre nós, seu programa que tem uma penetração muito grande, uma divulgação bacana tem material muito importante de pesquisa são pessoas profissionais incríveis que você entrevista e eu sempre gostei muito desse teu lado do lado de divulgar informações que muito pouca gente até inclusive teve até então com profissionais competentíssimos de várias áreas áreas importantes que realmente a gente teria que explorar mais eu acho isso muito mas muito pertinente e fazer parte disso tudo para mim é uma alegria muito grande eu que agradeço na verdade em poder estar participando disso aí eu gravei sim quer mostrar para a galera aí como é que ficou? vamos lá, vamos soltar a vinheta solta a vinheta vamos ver como é que ficou solta a vinheta cá entre nós com Nelson Marques todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você pô Ricardo ficou muito bacana olha lá em breve nós vamos utilizar essa vinheta nas aberturas nossas hein estou à disposição fica tranquilo obrigado 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 obrigado